hora da nossa dica da fábrica dos óculos por aqui a fábrica dos óculos que vocês sabem que fica ali na berlim de encontro com a nova york a uma quadra da benjamin constant já está há muitos anos no mercado e vende as melhores marcas pelo melhor preço e hoje eu trouxe aqui para vocês verem alguns modelos de óculos de receituário como este aqui que eu achei super elegante esse óculos aqui é ele é um clássico um clássico é o modelo mais clássico para aquelas que não são tão arrojadas para aquelas mais arrojadas olhem esse aqui em tartaruga e com fúcsia olhem que lindo o óculos a gente sabe que ele é um um acessório de moda este modelo aqui mais gateado a gente ele tem uma haste toda diferenciada também é um modelo lindo e se eu falar os preços deles vocês vão ficar encantados porque os preços são maravilhosos olhem esse marinho aqui óculos maravilhoso eu adoro óculos de sol de grau diferente então eu vou experimentar esse azul aqui com glitter que eu achei bárbaro bom a fábrica dos óculos além desses óculos recebeu muitos óculos solares lindos ea fábrica dos óculos durante o mês de agosto tá com uma super promoção afinal é o mês dos pais dos avós dos tios não é dos homens da casa então para quem compra acima de 500 reais ganha um corte ou uma barba no baita barba e também tem uma outra promoção que é da lente em dobro então é varilux entre outras marcas você compra o seu a sua lente você ganha outra idêntica que pode ser tanto para o óculos de receituário quanto para o óculos solar e a última novidade de hoje da fábrica dos óculos é essa flanela que anti embaçamento tá então todo mundo que tá usando a gente tá usando máscara tá sofrendo com óculos embaçando e essa flanela que resolve tudo e tem a venda na fábrica dos óculos essa é a dica de de hoje mas semana que vem tem mais